Olá pessoal, é Priti! Obrigado! Nesse vídeo, vamos apresentar Osaka. Não é Osaka, nem Osaka, hein? Osaka é a segunda maior área metropolitana depois de Tóquio. Fica a mais ou menos 500km da capital do Japão. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um passeio no barco. Deixa eu só explicar um negócio aqui, ó. Nós estamos utilizando o Osaka Amazing Pass. Esse passaporte aqui, nós compramos por dois dias. Ele custou R$3.600, tem de um dia também. Você pode andar em vários transportes aqui, trem, ônibus, metrô. E também está incluso entradas em vários pontos turísticos. Então, no barquinho e no castelo de Osaka, a gente não vai precisar pagar. Porque a gente vai usar esse daqui. Vamos dar um rolezinho de barco aqui em volta do castelo. O castelo de Osaka é um dos mais famosos do país. Ele começou a ser construído em 1583. Mas só ficou pronto depois de 15 anos, em 1598. Como todo bom turista, agora nós vamos experimentar ser ninjas e samurais. Acho que aqui é samurai. Olha essa foto aqui, ó. Vamos dar espadada nos outros. Onegaishimasu. E aí, entra em casa. Entra em casa. E aí, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E é claro que não podemos ficar sem as lembrancinhas. Vamos às compras. Olha isso, tem até takoyaki em latinha. E okonomiyaki na latinha. Você não pode ficar sem essas coisas aqui em Osaka. Takoyakis everywhere. E esse daqui, ó, gente, chama do teiyaki. É também uma comida típica de Osaka. Eu vou poder experimentar atacar shuriken. Nunca ataquei isso na vida. Doi, Ate. É fácil, pelo que ele falou. Segura assim. Push, tak. Não é tão fácil assim. Vai, Prit. Você, naquele ali de cima, lá. Estamos em Kuromon Ichiba. É um mercadão aqui de Osaka. Se você estiver com muita pressa e não quer parar num restaurante pra comer, aqui é um lugar legal. Porque enquanto você vai andando, como eles vão vendendo as coisas na frente da loja, você vai comprando, pegando e vai comendo assim, ó, passeando. Que é o que a gente vai fazer. Vamos lá. Dá vontade de pegar tudo, né? Olha isso aqui, gente. Maravilhoso. Ichigo Dai ficou chamada. É a primeira vez que eu vejo um dangô com essas cores e elas representam as cores da estação que nós estamos, que é o outono. Itadakimasu! Eu acho que é a uva com laranja. Bom, hein? Se tem uma coisa que eu gosto muito de experimentar aqui no Japão é isso aqui, ó. Olha que coisa bonita. Será que tá quente? Talvez. Itadakimasu! Obrigada a todos. Então, talvez você... Vou tentar novamente porque a primeira vez foi um fiasco. Agora vai! Se você estiver aqui em Osaka e porventura estiver chovendo, com esse mesmo chiqueto a gente pode vir aqui num local chamado Osaka Kurashi no Konjaku-kan. É um local onde a gente pode ter a experiência de viver como se fosse há 200 anos atrás. A gente pode até vestir kimono. Se não estiver chovendo, você pode vir aqui também. É que sai direta da estação e é um prédio fechado. Então você não precisa se preocupar se vai molhar ou não o seu kimono, porque não vai molhar. Depois que a gente vestiu o kimono, não dá pra ir no banheiro. Então se você quiser experimentar também, vá no banheiro primeiro e depois vise o kimono. Do descanso. O que vocês acham? Ficou legal? Ela demorou uns três minutinhos pra me vestir. Muito rápido, né? Eu mesmo não ia conseguir fazer isso em três minutos. Agora é minha vez, pretucada. Pra vestir um desse sozinha, eu demoro um pouquinho mais de 20 minutos. Ela vai escolher a faixa. Escolher uma amarelinha, igual do Tinho. Esse kimono, ele não é tão duro como os panos comuns de kimono. Então ele é bem confortável. Não se tá pesado e não tá muito, assim, ruim de se mexer. Acho que é por isso que é bonito, né, quando as mulheres vestem kimono. Essa faixa atrás faz você ficar assim, ó. Com uma postura bonita. Do descanso, do descanso. Essa daqui é uma representação de uma loja de brinquedos antigas. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Sabe que esse brinquedinho aqui me trouxe muita nostalgia? Porque eu lembro que quando eu era bem pequenininha e fui na casa do meu avô, tinha um desse lá. Tem várias coisas aqui, ó, que você pode experimentar e ver como eles brincavam há 200 anos atrás. Eu não tenho 200 anos, viu? Mas já brinquei com isso. Vamos ver outras coisas que tem aqui. Era assim que eles vendiam verduras antigamente. Ensinaram até como eu deveria falar. Eu vou tentar repetir. Ten, 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 shiro. Daiko. Vou tentar de novo, mais uma vez. Ten, 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 mano, shiro, daiko. Ten, 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 mano, shiro, daiko. Esse daqui era o banheiro masculino e o banheiro feminino. Isso daqui são os chinelinhos. Onde eu estou exatamente é como era a casa antigamente, há 200 anos atrás, mais ou menos. Não era mais do que isso. Era como se fosse uma kitnet. O fogãozinho já fica desse lado aqui. Aqui já era o quarto, a sala, tudo aqui. E o banheiro foi como eu mostrei lá fora. Era simples desse jeito. Um quartinho só era a casa antigamente. Como a gente está dentro de um prédio, eles tentam simular também o tempo. Então agora a gente está filmando e está escuro desse jeito, porque aqui é como se fosse de noite. E agora para você comparar, eu sei que está um pouco escuro, porque está de noite aqui, mas uma casa de alguém com bastante dinheiro na época. O que a gente fala em japonês, okanemoti. E outra coisa que é muito famosa aqui em Osaka, fora o takoyaki, é o okonomiyaki. Estamos agora no Mizuno, o nome do restaurante. E olha só, gente, vários selos Michelin. 16, 17, 18, 19, já tem até o de 2020. Desculpa, é Michelin. É que aqui tem esses Michelin. Segundo o nosso guia, os locais que mais tem selo Michelin é Paris, Tóquio, Kyoto, Osaka. Estamos no lugar certo. O brichucado a gente mal sentou aqui na mesa. Já veio o rapaz fazer aqui, o okonomiyaki na nossa frente. Estranho que não é a gente que faz, né? Estranho não, né? Até que é bom. Profissional aí fazendo panóis. Isso aí que ele jogou agora parece madeira, né? Mas não é não, é raspa de peixe. Eita que parece que está bom, hein? Opa! Eita que tome molho nesse negócio. Esse okonomiyaki é diferente de todos que eu já comi. E vamos ver se esse daqui é bom. Itadakimasu! Nossa, é gostoso, hein? Uma coisa que eu percebi comendo o okonomiyaki daqui é que ele é leve. Então eu acho que dá pra comer bastante. O tamanho dele também é menor. Então se você vier em bastante pessoas, eu acho que o legal é você dividir entre todo mundo. Porque daí dá pra você experimentar vários sabores. Agora nós vamos andar de barquinho. Está incluso dentro desse daqui que a Prit já comentou. Senão a gente teria que pagar individualmente 1.740 ienes. Está caro, né? Ainda bem que está incluso. O barquinho é essa rã aqui, ó. O lugar já está escolhido. É 6H e 6G. E o legal é que, por exemplo, a gente pode ir daqui até o Castelo de Osaka. Que a gente está num outro local aqui que eu não sei exatamente onde é agora no momento. Desculpa. E a gente pode, por exemplo, voltar de lá pra cá também. Então a gente pode estar passeando por aqui perto nessa região. Porque Osaka é uma cidade de rios. Então a gente vai de barquinho, vai até o Castelo, passeia lá e volta de barquinho também. O passeio é 55 minutos, mas tem outros horários também. Aí, venham comigo! Vamos adentrar aqui no barquinho. Olha só que legal. O rio, ele fica bem pertinho, porque o barco é baixinho. Então é legal pra ver. Essa é a calça de ninja. Já sinto que consigo fazer mais coisas na vida. Olha, já estou com cara de ninja já. Já consigo correr mais rápido. É só uma capinha pro pé. Esse aqui, ó, faz você pular mais alto. Ele faz apresentações de ninja por todo o Japão e também vai para os exteriores também. Agora sim. Sinto que posso atacar shurikens. Aparecendo o espião matador? Aparecendo o jiraiya? Nossa! Depois ele vai ensinar a pose depois, então, minha gente. Agora eu só ganhei os poderes. A pose eu ainda não sei. Agora a gente vai aprender a pose do ninja. Eu achava que era assim, ó. Pegava o dedo e fazia assim. Eu achava que era desse jeito, mas não é. Ele falou assim, faz assim. E aí você coloca o dedo por dentro. E aí você faz a pose. Então se você fazia que nem eu, fazia errado. A gente vai aprender agora o jeito de andar como ninja. A gente vai aprender agora o jeito de andar como ninja. Vou lutar agora! Vou fazer igualzinho ele, viu? As poses, os jeitos que ele fez, os golpes, são parecidos com o do Samurai, só que o jeito, a leveza do movimento é diferente. Ele falou assim que essas espadas aqui, essas katana, elas são de mentira, mas tem o mesmo peso de uma de verdade, então é pra tomar cuidado. Murra! Essa parte é muito difícil. Agora uma bem de mentirinho mesmo, essa é bem leve e não machuca nada, ela parece um plástico. Esse daqui é um shuriken de ferro mesmo, só que não tá afiado, não tem como machucar, mas é de ferro. Nossa, que legal! Das outras vezes que eu tentei arremessar o shuriken, eu tava segurando certo, que é assim, né? São só esses dois dedos pra gente usar e segurar aqui e tacar. Mas não é pra você arremessar daqui de cima e mandar, desse jeito como a gente arremessa pedra, por exemplo. É pra você ir reto e soltar. Foi reto, diferente de todas as outras vezes que eu tô aqui. Lá vai, prit ninja! Ele falou assim que eu tô pondo de lado, então tem que pôr mais retinho assim, ó. É esse shuriken que vai dizer se eu serei um ninja ou não. Estamos aqui em um dos pontos turísticos cruciais, como fala Logan, muito importantes aqui de Osaka. Osaka, se você vier pra cá e não vier aqui, você não vier pra Osaka, entendeu? Então não deixe de vir aqui. É o Tutankaku, ó. A gente vai subir na torre ali, ó. Tutankaku. Tá aí? Tá incluso aqui, ó. No tiqueto. Como você pode ver, tá cheio de coisa doida aqui. Por isso que aqui é um dos pontos turísticos onde as pessoas têm que vir quando estão em Osaka, entendeu? Olha isso aqui, gente. Essa rua aqui, de noite, é bem movimentada porque tem vários barzinhos. E você pode vir comer, vir experimentar alguns petiscos. E é o que a gente vai fazer de noite também, depois de descer da torre. Vamos atrás do segredo do Billy Kane. Ele está aqui. Esse não é o Popeye. Esse também não é o Superman. Ele está aqui. Não é o Batman. Não é o Homem-Aranha. Não é o Darumar. Quem será o Billy Kane? Ele está em todos os lugares. Ele é até Beatles. Achamos o verdadeiro Billy Kane. Ele está aqui no topo da torre. E pela explicação dos funcionários aqui do local, ele é um deus que veio dos Estados Unidos. Tanto que está escrito aqui, o nome dele é em inglês. E as coisas que estão escritas aqui embaixo também estão em inglês. Ele é o deus que resolve todas as coisas. E o que você precisa fazer para que seu desejo seja realizado? O pé do Billy Kane coça muito, mas ele não alcança para coçá-lo. Então, se você passar a mão no chulezinho, ele fica feliz e realiza o desejo para você. Assim, todo mundo fica com a cara do Billy Kane. Então, se você vier para Osaka e tem algum pedido para fazer para o Billy Kane, você sobe aqui no Tsutenkaku e dá uma coçadinha aqui no chule dele, tá? Deixa eu ver qual vai ser meu pedido. Dinheiro, dinheiro. Vamos para a nossa primeira parada, que a gente está com fome, né? Então, é o seguinte, hoje elas vão levar a gente em três lugares diferentes. De noite, nos aventuramos em três bares de Osaka com duas guias locais. Se você é como eu e o Logan, que não consomem bebidas alcoólicas, fique tranquilo. Você pode pedir qualquer outro tipo de bebida. Aqui no Japão, chamamos isso de Nomikai. Sair para beber e comer petiscos com os amigos. A gente vai passar pelo portal japonês para comer. Vamos lá. Vamos lá. O Japão tem muitos lugares legais e interessantes para se conhecer. Osaka é uma das grandes cidades e eu achei ela bem receptiva para turistas. Não deixe de vir aqui e conferir Osaka se você está planejando sua viagem para o Japão. Então, diz para a gente aqui nos comentários o que você achou de Osaka pelo Japão nosso de cada dia. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative a notificação para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Mata, né? Bye, bye! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto